E aí pessoas tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma Gameplay e no vídeo de hoje eu irei de Fiddley Smith 55 contra 58 Porque daí pelo menos o Bastão das Eras ele precisa de um certo tempo para ficar forte, para estacar né Boa! Se alguém tentar vir para cima... Pronto! Isso aí eu ia falar, se alguém tentar vir para cima eu ia lutar e flechar Até que eu lutei torto né Mas deu certo Hum 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 É foi por pouco velho que eu não morro Preciso fazer urgente e zone Música Olha os tibers aqui Essa forra de tibers aí Do capiroto Sua equipe destruiu uma torta Uma grada foi iluminada Minha amiga foi iluminada Meu tragiçado Só sai Já levou a torre e sai Tá bom Esses morceguinhos aí Acabam matando Sem querer Mas tá bom Eles vão vir aqui Será Não foi uma má ideia não Olha lá É não foi muito boa ideia Tive que flechar para não morrer Tive que Tive que Tive que Tive que Tive que Ah, menino! Não sei o que foi que eu fiquei, não é realidade. Eu vou sair que não adianta nada. Vou ficar lá pra morrer? Não vou, né? Agora eu não tenho ult pra salvar, não. Dragão, 16%. Não, não é verdade. Tá muito forte essa porra, velho. Eita porra forte! Meu Deus do céu, gente, amando! Deixa eu pegar essa aqui, né? Pra ficar feliz, todo mundo ficar felizinho. Agora eu vou fugir. Não sei se eu consigo chegar lá. Não tem muito o que fazer. Pelo menos o Jax eu consegui matar. Não tinha muito o que fazer. Oh, Cristo amado! O que é o próximo? O que é o próximo? Oh, valeu, hein? Nossa, esse ADC tá muito forte, velho. Ele deu MUITO dano em mim. Complicado, hein? Eee, gente, isso aí não, hein? Não deixa dar calma, não deixa dar calma. Não deixa dar calma. É, o Higar tá focando mesmo ele, velho. É, não tem... É, eu devia ter dado susto. Bom... Bom... Eu voltei bem no meio dele, só que o time não ajudou. Seu inibidor ressurgirá em breve. Tô demais, essa ADC, velho. Tô demais, essa ADC, velho. A porra toda, velho. Cuidado, filha. É, eu não... Não sei se a gente ganha essa troca, não, hein? É... É... Ai, ai... Felizmente, né? Não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Mas, pessoal, é isso aí mesmo. A gente não pode ganhar todas. É... É... Se gostou, dê seu like. É... Se inscreva no meu canal pra me ajudar. E... Muito obrigado por quem assistiu até o final. Fui! Tchau, tchau.